Pelo menos três quilômetros de congestionamento foram formados dos dois lados da rodovia BR-280 na localidade de São Pascoal, em Irninópolis, nesta quinta-feira, depois que o motorista de um caminhão não parou nesta curva e bateu em pelo menos 13 veículos que aguardavam a liberação da pista que passa por obras. Segundo o corpo de bombeiros, cinco caminhões e oito automóveis se envolveram neste acidente. Das vítimas, quatro ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital. Um senhor ficou preso entre dois caminhões e se queixava de fortes dores. Uma gestante, outra vítima grave, também foi hospitalizada. As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves, mas também foram hospitalizados. O principal fator aqui foi a falta de sinalização por parte da empresa que está fazendo a manutenção. Se você conferir nas outras três paradas que eles têm aqui na região, na 280, a sinalização é bem precária. Eles enchem de cone próximo ao local que está parado e um quilômetro para frente já não tem mais sinalização. E aqui é uma rodovia bastante movimentada. Então fechou, logo está cheio de veículo parado. Então o principal fator foi a falta de sinalização. Talvez se ele estivesse em uma velocidade mais baixa, mas aqui a rodovia permite você andar até 80 por hora. E um caminhão carregado a 80 por hora você não para em 100 metros. Diferente de um carro. Então se tivesse mais sinalização para frente, se tu gravar ali é uma curva, topo de serra, né? Cai para cá, cai para lá. A visão é muito pequena, né? Então a sinalização tinha que estar daquela curva para frente, pelo menos um quilômetro para lá, né? E não existia. Talvez agora, pelo que o pessoal comentou aí, eles foram lá e sinalizaram. A Ápia, empresa terceirizada responsável pela obra, informou que a sinalização estava adequada. A reportagem ouviu de outros motoristas que a sinalização estava em um ponto onde já havia congestionamento de veículos.